Presta atenção nessa dica que eu vou passar agora para o seu rádio PX ficar com áudio alto, limpo e cristalino. É bem simples, bem fácil, mas vai resolver para você. Vamos que vamos! Esse aqui é o Mike. Todo mundo conhece e sabe que é através desse dispositivo que é transmitido o nosso áudio. E esse áudio vai chegar, obviamente, a um circuito do rádio. Você vai ter lá os pré-amplificadores, você vai ter a parte do modulador. Então você vai ter tudo isso aguardando que venha um sinal de qualidade da cápsula. Então eu estou fazendo de uma forma bem simples para que todos possam entender. Então eu não vou entrar em termos técnicos, ficar explicando circuitos, essas coisas aí. Haja vista que esse não é o propósito do vídeo. O propósito é explicar de uma forma que todos possam entender. Então o que acontece? Muitas das vezes tem um pessoal que começa a reclamar que o áudio do Mike está abafado. Então ele passa a estar comprando outros Mike e nunca está satisfeito. Compra o Mike e põe culpa que o Mike não era original, que tinha problema. E compra o original e põe culpa que acha que o rádio está desalinhado. Mas muitas das vezes o problema é justamente como o Macanudo está usando esse dispositivo. Ou seja, o Mike. Para você poder ter um bom rendimento da sua modulação em relação à transferência de áudio da cápsula, que é um dispositivo que está aqui dentro. Tem até vídeos meus aí que eu mostro perfeitamente a cápsula, o funcionamento. Explico inclusive através do 148 GTL, por que o áudio é tão bom do Mike do 148 e tudo isso. Então o que acontece? Tem gente que pega o Mike e ele faz simplesmente isso aqui. Presta atenção como é que o áudio vai ficar. Ô Macanudo! Chego por aí, Macanudo! Está me escutando aí, Macanudo! Aí não tem como, né gente? Como que a cápsula vai... Vamos dizer assim. A cápsula tem que captar o seu áudio. Como que ela vai ter condições de captar um áudio perfeito se você já está emitindo um áudio distorcido? Ou seja, o áudio é óbvio que ele vai ficar abafado, ele vai ficar cheio de defeito. Então quando ele chega ao pré-amplificador do rádio, ao modulador, enfim, e assim por diante, é óbvio que na hora da transmissão o áudio vai estar uma porcaria. Então quer dizer, a culpa é do Mike? Não! Óbvio que não é do Mike. A culpa é do operador. É da pessoa que não tem conhecimento. Então o que acontece? Muitas das vezes ele coloca colado na boca. Está errado, gente. Dá uma distância, ó. Conta mais ou menos três dedos, quatro dedos. Quatro dedos. Aí sim. Olha aqui, ó. Modulação tranquila. A cápsula vai captar perfeitamente tudo que você está falando. De preferência, dê uma inclinada. Tá? Procure não falar muito assim, ó. Muito próximo também. Porque nós temos a questão do PUF, né? Do P e B. Sabe? A pessoa que... Então de repente no P e no B, a pessoa sopra muito na hora de falar. Então tem tudo isso aí. Obviamente que também vai prejudicar a modulação. Dá uma pequena inclinadinha, ó. Passa direto. Mesmo que você assoprar demais, vai passar direto. Tá? Existem dois tipos de cápsulas nos rádios. A de eletreto, que é geralmente utilizado nesses rádios mais simples, né? Que nem o 22 Plus, o 19DX. E temos uma cápsula dinâmica. Essa cápsula já é utilizada nesses rádios melhores, né? Tipo o 148 GTL, o VR9000, o VR95, o VR94. Entendeu? O processo de captação é bem parecido. Porém, existem algumas diferenças. A cápsula de eletreto é mais sensível. Então imagina a cápsula de eletreto por ser mais sensível. E você ainda está fazendo isso aqui, ó. Presta atenção. Eu vou fazer exatamente igual para você perceber como é que o áudio vai ficar. 19DX, você se esmou de falar assim, ó. Ei, Macanudo! Chego por aí, Macanudo! Como é que você está aí, Macanudo? É óbvio. É óbvio que todo mundo vai colocar defeito no seu rádio. E você vai lá no técnico, ou então você vai ficar descontente. Fala, ah, esse rádio não presta. Poxa, a modulação desse rádio é ruim. Então são coisas simples, ó. Está vendo aqui, ó, como eu estou falando? Estou dando uma distância. Isso já tem que ser automático. Então, eu vou fazer isso aqui. 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 E aí, eu vou fazer isso aqui.